É umas meia dúzia de palavras que falar pra vocês, porque muitos dos seis não vai falar, mas eu já falo no geral. O que a pessoa vai procurar ter redombanda? Vai ter um pouco de alívio. Muita gente pergunta por que que a Umbanda escolheria a terra do Brasil pra poder ancorar a energia dela. Por que os outros países têm suas energias ancoradas? Tem a Santeria, tem as... Cadê os povos dos Paraguai? Fui embora. Tem as outras religiões. Estado de Balomonte. Cada um tem as suas nesses países vizinhos, vocês? Aqueles que gostam de Umbanda, cada terra tem a sua religião. Mas nessa terra, porque é uma terra de esperança. Aqui é o ceder do mundo. Percebe? Aqui é o ceder do mundo. No dia que fartar a comida lá em cima, ele vem comer aqui embaixo. E a água também. No dia que fartar a água lá, ele vem beber aqui embaixo. E os povos do norte ainda vão pedir ajuda pros povos do sul. Mas não é pedir. Arrancar. Arrancar as coisas. Porque a terra é de Deus, cabe tudo no mundo. Mas você sabe muito bem como que o rico faz com o pobre. E tá na hora, então, você diz, empobrecer só o seu povo pra poder saber se defender. Contar essas coisas que podem acontecer no futuro. Onde ainda vão querer usar as terras dos países pobres pra poder usar de comida. Porque eles lá em cima estão acabando com todos os recursos deles. Tudo isso que é da natureza. Tudo. Aí depois vem que acabar aqui também. O fim do mundo tá longe? Ah, mas vai mais umas 35, 40 geração pra poder falar. É, mas não tem mais jeito não. Apaga a luz. O dia que fala, apaga a luz é porque não tem mais jeito. É quando você já fez gafanhoto. Usar a terra até o mais que ela podia dar. Pra poder se aproveitar dela e não repôs. Vai ter um dia, minha filha, que vocês vão querer beber água. Não vai ser na geração dos cheios. E a água vai tá cheirando podre. É, minha filha. Vai ter um dia que você vai querer saber qual que era o gosto do peixe. Porque o peixe já era. Como eu. Mas tem. Punição. E o povo fica se guirriando, se matando. Eu vejo que vocês estão tudo preocupados hoje com o verdadeiro da guerra da Kurânia. Povo cristão matando cristão. Tudo cristão. Fervoroso. Enquanto outras guerras estão acontecendo nesse mundo, inclusive em país de preto. Mas no país de preto ninguém fala. Ninguém quer saber dos pretos. A Umbanda se deixar aqui não porque o povo se parece ser mais instruído. Ainda não tacaram pedra na janela. Mas na hora que o povo sempre vai olhar. Quem é aquele povo de branco entrando lá? É macumbeiro que tá lá fazendo marco os outros. Eu não sei como é que vai fazer o povo entender que o branco também significa paz. O que pra ele significa que vocês estão fazendo uma cara a eles. É porque você não chama lá. O curioso sempre acha que o que tá acontecendo ali dentro é a ruindade. Enquanto aqui, vocês não tão nem aí pros outros. Vocês tão pros seis. A Umbanda foi manifestada nesse país, porque esse país abarca as três raças principais. O branco, o preto e o índio. Mãe, tem essas três raças? Tá se matando. O branco tá querendo explorar tudo. Cadê a união dessas três raças? Vocês tão destruindo a sua terra. A espiritualidade não espera isso de vocês. A espiritualidade espera a união. Paz, união e caridade. E entendimento. Que todas as religiões podem conviver juntas. Porque todo terreiro é quintal de Oxana. Um tela no pé da Aleluia. Se eles tão lá, lá Deus mora lá, Tomé. Mas mora aqui, Tomé. Onde tem um povo que crê, Deus tá lá. Mas quando você acha que a sua é melhor que a outra fia. É quando você já tá envenenado. Aí envenenou, acabou. Quando você achar que você é o primeiro que vai entrar lá, não. Você tá bem vestido, bonito, filho. O dia que você for passar a porteira pra entrar lá no altar do céu, você vai ver que o céu é dos humildes. E não dos críticos. Não aquele que achou que ia entrar na frente. Tem uma oração que vocês fazem na igreja católica, que vocês vão lá fazer uma oração e é que vão me ensinar a fazer outra. É um trago mais nosso. Lá vocês falam assim. Venha a nós o vosso reino. E eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Vamos nós ao vosso reino. Porque o reino de Deus não vai descer aqui, não, filho. Gente que tá estrupiado. Deus não desce. Deus não desce, não. Se até o povo, os diferentes que vêm de nave, que vocês sabem quem é, tá recusando de vir, porque é capaz que vocês queiram matar eles, porque tudo que é diferente vocês querem matar. Vocês querem tacar pedra. Um bandista tá cheiando nessa terra e já leva pedra. Imagina aquele que é meio esverdeado. Mota da hora, né? É, aquele povo que não entende o que é diferente. Por isso que eles estão por aí. É por aqui. Mas não pode mostrar a cara mesmo, porque o povo vai atacar. A parte ruim do ser humano tá muito mais presente que a parte boa hoje. Por isso que vocês estão passando por uma lavagem. Isso que aconteceu de tanta gente morrendo dessa doença, pra depois ver uma guerra, o povo esqueceu da doença. É uma ou outra crise que lembra que tem atrás da doença ainda. Essa moça lembra. Cuidado que pode fortar mais uma. Meu cavalo, ele falou que ia ter seis ondas, né filho? Veja três ou quatro pra cá? É quatro. Então tem mais duas leves. Já tá acontecendo o bichinho. Mas basta provocar o povo, filho. Porque você sabe que o bichinho é sorte de novo. O ser humano sempre conviveu com essas práticas. De anos em ano vai acontecer alguma coisa. Você já criou galinha? Você já criei? É. Já? Você já percebeu que quando você coloca muita galinha dentro do galineiro, morre. Cria doença. Cria. A gente acordou pra sentir galinha. E cachorrinho também. E porco. O que eu sei. Com fina, começa a nascer de um jeito ou de outro as doenças. O certo é não ficar muito junto. Eu aconselho, sei se separar. Graças a Deus que passou essa fase, né, meu filho? Tá um pouco melhor agora. Dá pra gente respirar um pouco. Mas não muito. Respira com um lado só. Entrega completa não. É pra sair dando bicoca por enquanto, hein, filho? Bem assim, isolado. Respira, mas respira menos. Com distância, né, filho? Com respeito, né, filho? Mas é dia muita coisa que agora vocês aprenderam. Pra um futuro, se tiver mais uma outra doença que surge, vocês conseguem... Já sabem o que tem que fazer pra se limpar. Vocês pegaram mais mania de limpeza. Isso é bom. Tirar o sapato antes de limpar. Vocês ficam mais cheiroso. É verdade. O povo perdeu a... Começou a ficar mais... De olho aberto de como se cuidar. Porque esse que veio aí transmite no bafo, né, filho? Isso. Agora imagina se um vier pelo ar. É, ele já transmite pelo ar. Imagina se vem um pela água. Porque ele se transmite pelo ar, mas tem que sair de um pro outro. Mas esse um ar fica infectado. Mas ele... Essa Covid, que é o segundo a um dos todos, ele foi transmitido pela água também. Porque ele já estava no Brasil em 2019. Em setembro de 2019. Os criadores são os frigoríficos. Os abatedores. Os nossos abatedores. Então eu vou parar de comer a carne. E tá também. Uma coisa que vocês não sabem, filho, é que todo ser vivente tem uma coisa chamada câncer. Não é. A vaca também tem. Às vezes ela está com um tumor desse tamanho e na hora de fazer o corte, às vezes não enxerga. Ela vem aquela podridão na carne. Eu tenho pé, dói até das galinhas. Eu acho que é mais batata, mais mandioca, mais feijão. Não se arrisca não, mesmo. Porque hoje em dia o povo vende carne quase ruim pra poder ganhar isso aqui. Cuidado com essas carnes. Ficar indigida. Vocês vêm e perguntam pro preto velho. Como é que eu vou cuidar da minha saúde? Eu sempre vou falar pra você tomar chá. Porque hoje em dia vocês tomam aquelas bolitas. Tem bolita pra acordar, pra dormir, pra comer, pra não comer, pra descomer. Toma seis bolitas num dia. Os rins não vão aguentar. O figo não vai aguentar. Hoje em dia até é tarde da depressão. Aí toma bolita pra depressão, toma pra isso, pra aquilo. Vocês estão alimentando o lugar que fabrica remédio. Vocês estão virando tudo de viciado. aí chega no meio do velho e fala assim, o que que eu faço? Eu vou... Já não tenho nem figo mais. Já tá com cirrose. E além de tomar muito remédio, também tem... Às vezes tem vício em outras coisas. Eu falo, bebe menos. Para com isso. Para com os vícios. Já teve filho meu desesperado chamando eu do lado da cama dele no medo de morrer. E o que tava mais certo de acontecer é eu morrer. Porque o filho dele já tava amarelo. O filho já tava amarelo. Então não tinha mais como você ajudar. Chama o preto velho, preto velho, vai, mas e quantas vezes foi falado pra não botar aquele negócio na boca? Pra parar de beber, pra parar de desencachaçar? Isso não escutou. Quando o velho vem e fala assim, toma chá de figo, a pessoa toma uma vez ou duas vezes e fala, não deu certo. Chá não é pra dar certo de uma vez. Você levou a vida inteira pra poder encarniçar seu corpo com porcaria? O chá ele vai devagarinho limpando. Primeira coisa que nós cuidamos é do fígado rinho pra poder melhorar. Mas o povo não quer tomar chá. Eu falo, toma a folha de goiaba pra garganta, o povo não crê. Eu falo, toma a folha do guiné com a amora miura pra dor na junta, o povo toma dois, três, não acredita. tomo a folha do figo pro figo. Ou em tepa de esbete, come o figo. Tomei. Atrás da amora miura, é santo remédio. Eu prefiro chá, porque senão o povo adora tomar uma bolinha. É que chá fica difícil de achá-lo. Aí vicia o corpo, fio. Porque às vezes a pessoa tem que tomar uma bolinha só e tomar duas. Acho que eu vou melhorar nisso aí, tuxica o fio. Tem gente que é exagerada. Ah, eu não melhorei com um, vou tomar dois. O médico. A diferença entre a cura e o veneno é a doce. Você fala pra tomar uma, a pessoa vai tomar dois. Quina. Quina é muito bom. Você tem cara de quem bebe? Você bebe, filho? Socialmente. É. Então você toma socialmente a quina. É verdade. Porque a quina ela limpa o fio. Então se vocês tomam a quina uma vez por semana, ela vai limpar o fio de vocês. Porque às vezes o beudo que é bem consciente já toma o remédio para o fio antes de beber. Mas a quina é bom. Eu não vou falar pra você que eu não bebo porque cadê o branquinho? É ele aí. Fala pra eles. Às vezes o que eu peço pra dar uma bebidinha aqui? Um cachacinho. É, eu bebo. Eu bebo meu cafezinho. Mas se o trabalho tiver pesado eu peço uma cachacinha. pra dar força pro corpo. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Às vezes vocês veem com um carrego que é de esse corpo mediúnico que segura. Vocês pensam que às vezes o médico tá visto no branco lá na esquina não tá fazendo nada pelo céu e os guardiões dele tá. Os guardiões dele tá. Então quando o conceito do preto vai parecer pouco engole esse orgulho com um copo d'água e continua tomando chá tomando os remédios que nós ensinamos que é muito melhor do que depois se você chamar o preto velho na beira da sua cama não com medo de morrer. Porque a morte é a coisa mais certa que vai acontecer. Já aconteceu muito caso eu vou citar um exemplo do moço que tava vocês fazem um contato lá fora todo mundo faz antes de mim encarnar sabe até quantos anos vão viver. Então eu tinha previsto que ia viver setenta e poucos anos e com cinquenta anos ia adotar duas crianças que tinha tido uma ligação kármica na vida passada e agora era a união dessas pessoas pra cumprir o karma. Mas a pessoa nos seus trinta anos socialmente começou começou mas não bebe aqui começou a beber e beber e beber e beber acabou com sua vida com quarenta anos prejudicou a sua vida dele? Não ele prejudicou também as duas crianças que ia ter ia vir na na recepção da vida dele que ele ia ter a responsabilidade da guarda de pai atrapalhou a vida dele atrapalhou a vida delas vai ter que reencarnar tudo de novo pra cumprir de novo. Família muitas vezes é karma é coisa que tem de acertar de lá. Não é porque você se amou tanto que você vai voltar junto é porque você se detestou tanto que agora tem que aprender a se amar. Mas é e se a gente não fala desse jeito sério assim de um jeito que eu sei o sério meu é brincando a outra igreja vai convencer vocês que não tem encarnação que acabou aqui vai pro centro de Abraão que o universo parou que vai esperar o dia do juízo final o juízo final tá sendo feito a cada instante o seu juiz e o seu mesmo se juizando que cada um seja julgado no tribunal da sua própria consciência no desencarno você vai ver o que você fez e você tá esperando um Cristo vir julgar o sé julgar os vírus e os mortos mortos você já tá quando chega lá quem vai julgar o sé é Deus sabe qual é Deus que vai julgar que habita dentro de cada um dos seis por isso que eu falo fim de peixe peixinho fim de Deus e Deus e vocês tem que despertar esse Deus que o povo chama de Espírito Santo a cada instante enxergar o divino dentro de cada um dos seis porque a partir do momento que você acredita no divino dentro do céu você consegue fazer milagre você consegue se curar se for de ser curado a única coisa que não tem cura nessa vida é a sentença você consegue fazer milagre se você pedir por você mesmo porque dentro de você existe um Deus cuidando de você você não fica pensando que o Deus que habita lá no centro do universo como é que chama lugar nem nenhum do nome os estudiosos sabem o lugar onde habita Deus onde habita o Criador de todas as coisas onde nós deve toda a nossa existência ele mandou nós existir aqui mas ele não cuida de nós lá ele mandou nós existir aqui com o Espírito Santo dentro de nós cuidando de nós e vocês um pelo outro vocês são uma migaia de Deus quiseram eu um dia enxergar Deus é só com o crescimento e o crescimento é só os anjos arcanjos que vem a cara de Deus são muito é algo muito divino que ele não está preocupado o que você está fazendo de errado aqui ele está preocupado que a sua evolução chegue um dia até lá por isso vamos nós ao vosso e seja feita a vossa vontade porque a vontade dele foi que se fizesse a vida e vida em abundância eu estou muito sério não depois você me traz um cafezinho que eu amoleço o recado da noite era esse falei demais? não a gente gosta eu também gosto eu vou confessar para você que eu fico feliz quando eu posso vir na terra para os almas e vocês é gostoso porque eu consigo cumprir o meu programa kármico que vocês falaram as minhas obrigações de falar larga de usar porcaria porque eu sou um negro de falar muito mansa mas a bengala está aqui do lado eu sei a gente sabe que a bengala não faz assim fia hoje veio pouca gente engraçado que no dia de chuva eu mandarei eu estava chegando na esquina que desespero para a gente para organizar mas a Umbanda também é aqui na direita passa a respeitar a Umbanda na direita porque as vezes a gente fala de uma forma mansa o que o Exu vai falar na tua cara você vai chegar para o Exu e falar estou sem trabalhar há dois anos o que fizeram para mim o Exu vai falar o que você sabe fazer lavar prato por que você só sabe fazer isso aí a pessoa sai com raiva da Umbanda porque escutou uma verdade nessa vida vocês tem que aprender a chupacana e dançar não tem um dente só como fala meu cavalo dois dentes um para doer e o outro para abrir garrafa falei aqueles que eu não consegui falar ou que eu não consegui falar mas eu hoje vai ser atendido do mesmo jeito pelos outros Deus fique com vocês vamos dar início ao nosso trabalho a gemelos osso do cavalo enfim é um dá um aí Legenda Adriana Zanotto